Pais e alunos do Colégio Objetivo, um grande abraço para vocês, principalmente para as minhas crianças da educação infantil e do primeiro ano do Fundamental. Hoje, nessa videoaula da Educação Física, vai ser uma brincadeira do jogo das argolas, onde o objetivo é arremessar a argola e acertar o algo que vai estar à frente. Então, são materiais alternativos, como os algos são algumas garrafas pets e as argolas eu confeccionei algumas com folha de jornal, onde eu peguei a folha, fui enrolando e no final unia as duas pontas e passei uma fita. Então, algumas argolas de folha de jornal e outras argolas eu fiz de papelão. Então, como as crianças não são grandes, estão umas argolas pequenas. E esse jogo vai desenvolver nas nossas crianças várias habilidades psicomotoras, como atenção, concentração, noção de espaço e bem como vai desenvolver nelas, na hora do arremesso, sentido e direção para acertar o alvo. E outra habilidade muito importante da psicomotoridade trabalhada é a coordenação olho e mão. Então, eu vou, para a gente começar aquecendo, vou fazer cinco arremessos com a minha mão dominante, que é a minha mão direita, e depois cinco arremessos com a minha mão esquerda não dominante. E depois, no final, a gente vai fazer os arremessos somente com a mão dominante. Então, vou arremessar agora cinco vezes com a minha mão dominante, que é a direita, para a gente aquecer. E agora, mais cinco, mais cinco arremessos com a minha mão não dominante, que é a minha mão esquerda. Então, primeiro arremesso, segundo arremesso, terceiro, quarto e quinto arremesso. Agora, a gente já treinou um pouquinho, a gente vai fazer agora vários arremessos. Agora, a gente vai utilizar a mão dominante da criança, que no meu caso é a minha mão direita. Eu estou fazendo agachado por causa do tamanho dela, mas elas vão trabalhar em pé. Então, agora eu vou arremessar somente com a minha mão dominante, que é a minha mão direita. Um arremesso, dois arremessos, três arremessos, quatro arremessos. Cinco, seis, sete, oito, nove. E a gente pode aproveitar agora com eles e também trabalhar a contagem, que é o trabalho da área da matemática. Então, a gente vai chegar à frente e vamos ver quantas garrafas a gente acertou. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, este jogo, além de trabalhar várias habilidades específico motoras, dá para a gente trabalhar também usando a matemática, a contagem numeral. No caso do meu, você tem que fazer seis acertos. Então, bom jogo, boa diversão, aproveite esse tempo com os filhos de vocês e mesmo em casa, eles vão continuar aprendendo. Grande abraço a todos!